Fala seus mal acabado, bom? Bom! E hoje eu trago... Não é novidade É porque eu tava viajando, né? Perdi as novidades e tudo Mas não tem problema que vocês gostam do meu React Mais um vídeo de React E hoje com ela Shinerei Work Uma opção aí bem interessante Pra você que quer trabalhar Ou não Ou pra você que quer uma moto aí interessante pra customização Mas antes eu quero pedir pra vocês Se inscrevam nessa josta aqui Que é o pior canal do YouTube Aproveita também pra deixar logo o joinha Já deixa logo o joinha Compartilha esse vídeo Vamos chegar aos 200 mil inscritos 200 mil, meu maluco Ei, vamos lá Todo mundo comigo E se você quer novidades Promoções dos meus patrocinadores Todos os dias Vai lá no Instagram Arroba Chico Sepúveda Ok? No arroba Chico Sepúveda Arroba Instagram não Arroba Chico Sepúveda Lá no Instagram Então bota Chico Sepúveda Se você me acha Todo dia lá promoções dos meus patrocinadores Tá bom? Se você gostar desse conteúdo Manda um pix Tá aqui em cima Manda um pix pra nós Ó Hoje Eu tô gravando o vídeo Pra fazer o meu react aí Da Shinerai Worker 125 Que foi lançada já há um tempo Mas eu tava viajando Eu perdi alguns lançamentos Não dá pra fazer durante a viagem Esses reacts Eu sei que vocês gostam do react Do tio Chico Então vamos lá Eu vou agora acessar aqui Já tô na realidade No site da Shinerai E vou dar as minhas primeiras impressões Eu fiz questão de não olhar essa moto em detalhes Pra poder ter esse react aqui com vocês De primeira mão Tá? E claro que eu vou dar a minha opinião Eu já vi questão de preços É questão de ficha técnica E vou dar pra vocês aqui a real Shinerai SH125 Worker Na minha opinião É uma boa pra trabalhar E customizar É esse Tanto que vocês viram isso no título É uma boa opção aí Pra você que quer trabalhar Ter economia Tanto no consumo de combustível Que hoje gente A gente teve um aumento essa semana Eu tô gravando no dia 25 de outubro Aumento aí de 7% Em torno de 21 centavos Aí na bomba E claro que você que trabalha Sobre duas rodas Que você que precisa de economia Essa é uma boa opção Mas vamos aos pontos positivos E pontos negativos Claro que a moto vai ter Aqui nesse react Antes eu quero ler pra vocês aqui A ficha técnica 125 centímetros cúbicos de cilindrada 7,2 cavalos 0,8 quilograma força metro Carburada Tanque de 14 litros Muito bom 98 quilos galera Peso seco 98 quilos Não tem nem 100 quilos É uma moto bem leve Freios a tambor Tanto na dianteira Quanto na traseira E aí a gente vai Vamos fazer aqui Algumas referências Vamos tomar como referência Uma moto Que eu sei que vocês Gostam A maioria dos brasileiros Que conhece essa moto Já tiveram Sabem que essa moto aí É guerreira demais Que é a intrudia 125 Eu vou comparar Diretamente A Worker 125 A SH 125 Worker Na realidade Da Shinerai Com a intruda 125 Ela tem uma pegada Como vocês estão vendo aqui Uma pegada Café Racer Com esse banco Que eu achei a densidade Pelo menos visualmente A densidade do banco Parece interessante Diferente aí das Café Racers Reais Que o banco é bem flat Bem fininho Exemplo da própria Interceptor Da Royal Infield Que o banco É uma tábua De passar roupa Terrível Esse aqui Me parece Me parece Porque ainda não testei Não rodei Me parece bem interessante Não tão desconfortável Assim quanto Uma real Café Racer A gente vê aqui Que Tem aí Gente O frame É bastante simples Motor Simples Moto carburada Suspensão Dupla Com amortecedores Duplos Atrás Você vê que o sistema De Tanto o bloco óptico Quanto a lanterna Traseira É tudo muito simples Mas vamos acompanhar Aqui Valor R$ 7.290 Mais frete E impostos De acordo com a região Ou seja Esse valor É o preço De Cinderela Não é o valor real É um preço Sugerido Pela Shinerai Eu acredito Que essa motocicleta Chegue aí Entre R$ 2.000 E R$ 3.000 A mais Ela pode estar chegando Aí entre R$ 8.000 R$ 9.000 Perdão R$ 9.290 A R$ 10.290 Nos concessionários Não acredito Em menos aí De R$ 9.000 Não acredito Tá Tem posto Tem frete Infelizmente As coisas estão ficando Cada vez mais caras Porque tudo depende Do valor de combustível Valor do dólar Tudo isso Influencia Nesses preços Tá Mesmo a moto Sendo fabricada Aqui no Brasil Otomono cilíndrico Quatro tempos Duas válvulas OHC E repetindo 7,2 cavalos A 7.500 RPM Tanque de combustível De 14 litros Muito bom Tá Pra uma moto dessa Imagina a autonomia Dessa moto galera Que é uma moto O nome tem tudo a ver Worker Né Então Imagina a autonomia Dessa SH 125 Worker Eu achei ela linda Tá E digo pra vocês Digo mais Teria uma fácil Mas Com uma proposta Não de trabalho Claro Mas pra customizar Essa motinha Pra você Vocês aí Que tão me assistindo Que sempre pensaram Em ter uma intruda 125 Pra customizar Tá aí uma boa opção De motocicleta Pra você Que é entusiasta De customização E galera Pouco importa Se é 125 Cilindradas Pouco importa Eu já fiz um vídeo Da intruda Mais safada Do Brasil Que é intrudinha Eu fiz o vídeo Vou tentar colocar o card Ô Sepúlveda Bota o card aí Se é malacabado E eu me diverti Horrores Não duvidem Essa moto Deve ser muito divertida Não tô falando Pro pessoal que trabalha Mas tô falando Pra você aí Que quer uma moto Pra customizar Baixo custo Quer uma moto nova Uma moto de simples Manutenção Carburada ainda E pra você fazer Todo tipo de customização Pra se divertir Pra rodar na cidade Pra se divertir É pura curtição Então eu imagino Pra você que tá aí Que é entusiasta De customização A SH-125 Worker É um prato cheio Pra você desmontar Absolutamente tudo Tirar Colocar uma suspensão A gás Trocar os retrovisores Colocar retrovisor Mais old school Até mesmo Se quiser colocar Um painel Único Um painel diferente Tirar esse bagageiro aí Que é focado Pra Pra o trabalho Enfim Gente Dá pra fazer muita coisa Acredito que dá até Pra trocar esses pneus Colocar pneus Mais largos Né Ou pneus De uso misto Eu imagino Uma centena De modificações Nessa SH-125 Worker E pelo preço Para os entusiastas Fica valendo Muito mais a pena Comprar uma moto Dessa Customizá-la Deixar do jeito Que gosta Pra poder se divertir Pra poder ter uma moto Pra curtir É uma moto De curtição Gente Vocês estão entendendo São duas propostas diferentes Primeiro eu estou falando aqui Pra galera de customização Pra galera Que quer ter uma moto Pra Pra o prazer O prazer de mexer O prazer de De customizar Tá Eu recomendo demais Essa moto Pelo preço Pela pegada Pelo custo-benefício E E realmente É uma moto Que vale a pena Pra você aí Que está buscando Uma motinha Que estava aí Caçando a Intruder A Intruder 125 Que é excelente E que é na mesma pegada Da SH-125 Pra fazer customização Tá aí A solução é essa Compra Uma SH-125 Worker Claro que o preço É muito mais alto Do que você buscar Em uma Intruder 125 Já velha Uma moto aí Velha Acima de 10 anos Mas qual é A grande vantagem Galera Você vai estar comprando Uma moto Zero quilômetro É uma moto Que vai ter garantia Tudo bem que você vai mexer E você vai perder a garantia Mas é bem difícil Você comprar uma Intruder 125 Que você ainda vai ter Que comprar peças Vai ter que levantar a moto Então mesmo que você gaste aí É Seis mil reais Numa Intruder 125 Em bom estado Você vai ter que gastar aí Mais uma graninha Pra poder levantar a moto Deixar ela Pelo menos aí Segura O que vai dar aí Quase o valor sugerido Pela Própria SH-125 Worker Então você vai botar Mais uma grana Porque você vai pegar Uma moto zero quilômetro Então ainda acho Que vale mais a pena Pegar uma SH-125 Worker Do que você aí Correr atrás De uma Intruder 125 Velha E que você ainda vai ter Que gastar grana Pra poder levantar a moto Agora levando aí Em consideração Pro pessoal que trabalha Tá aí Deixa eu só Antes de falar Pro pessoal que trabalha Vou concluir aqui A ficha técnica Diâmetro de custo Da suspensão 54 por 54 milímetros Refrigeração A Alimentação por carburador 123,60 centímetros cúbicos De cilindrada Aí fala da taxa de compressão Potência máxima De 7,2 cavalos Já tinha falado isso Transmissão Quatro velocidades CDI A moto é simples Galera Ainda é CDI Tá Bateria de 12 volts 5 amperes Fusível de 15 amperes Freios Dianteiro e traseiro Tambor O dianteiro de 170 milímetros E o traseiro de 140 milímetros Galera Pra você aí Pra finalizar Você E aí as cores Preto Branco Gente Tá muito legal Parabéns a Shinerai Achei muito legal Eu ficaria aqui com essa Que eu não sei Se é um preto fosco Eu acho que é isso Deixa eu ver aqui E um banco Marrom café Ai fiquei na dúvida Eu acho que eu ficaria com toda preta Gente Muito legal Cores muito legais Eu 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 tô tendo uma visão De customizador Tá Eu tô tendo a visão de um cara Que sempre buscou uma moto Nessa pegada Pra customizar É Agora vamos fechar aqui o vídeo Pra você aí Que tá buscando uma moto Pra trabalho Pontos positivos Você tem aí um tanque de 14 litros É uma moto que com certeza Vai te entregar aí Muita 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 economia Tá Ponto negativo Aí eu não vou nem falar Que carburador é um ponto negativo Não é Pra você que vai usar no dia a dia Não vai dar problema O carburador Porque Carburador ele dá mais problema Pra quem Para a moto E deixa a moto parada Por muito tempo Mas você que vai usar a SH-125 Worker No dia a dia Excelente Você vai ter economia Você vai ter muita economia E economia E A questão de ser Freio a tambor Tanto na dianteira Quanto traseira Obviamente que eu sou contra Eu acho que freio a disco Principalmente com freio CBS Freio ABS Salva vidas Mas nesse caso É uma moto de baixíssimo custo Eu não vou nem dizer que é de baixo custo É de baixíssimo custo Mas é uma moto Que você vai ter estilo Você vai ter aí Em tese Conforto Porque eu acho que esse banco Vai ser confortável Você vai ter autonomia Você não vai precisar ficar Colocando combustível A todo momento Geralmente essas motos Mais baratas E de baixíssimo custo O tanque é menor A exemplo da Pop 100 Pop 110i E a desvantagem Obviamente É pelo fato de ter carburador Não ter freio a disco E uma moto aí Que a gente sabe Que o acabamento É parco É uma moto Espartana É uma moto Que não tem nenhum tipo De primor no acabamento É o básico Do básico Então pra você Que quer uma moto Pra trabalho Eu recomendo Vale a pena Pô Tio Chico Mas a Shinerai E daí gente Existem Por exemplo A linha Jet É uma linha Excelente E compartilha peças Com bis da Honda Com Acredito com a Pop Também Se eu não estou enganado Mas eu tenho certeza Que a linha Jet Da Shinerai Compartilha com a bis Inclusive já fiz a matéria Aqui Com o concessionário Daqui Da região Onde eu moro E que Demonstrou tudo isso Vou até ver Se eu acho o card Pra mostrar Que compartilha Com várias peças De motos da Honda E independente disso Eu recomendo A Shinerai Sim tem motos Que A exemplo Da péssima Bolt 250 São motos Que eu não recomendo Mas tem motos Que eu recomendo Como a linha Jet Toda linha Jet É excelente A gente sabe Que a Shinerai Ela está evoluindo Em questão No quesito Acabamento das motos A gente viu Recentemente A Shinerai Lançando moto elétrica E tentando aí Evoluir em relação Ao acabamento Mas o foco Da SH125 Worker Não é Beleza estética Mesmo ela acertando E nem um acabamento Primoroso O foco é Trabalho Mas eu bato palmas Porque a moto Ficou linda E uma moto Pra nós Que gostamos De customização Moto pra mexer Ficou Excelente Então pra você Que quer uma moto Pra customizar Num baixo custo Tanto pra Aquisição Quanto pra manutenção E você Que quer buscar Uma moto Pra trabalhar Pra ganhar grana Pra fazer aí O corre diário Nos aplicativos Tá aí uma excelente opção A SH125 Da Shinerai Tá Deixa a sua opinião aí Eu quero saber O que você pensa Eu achei a moto Excelente Gostei O preço tá Condizente aí Com a realidade Do nosso país E com a Proposta da moto Parabéns a Shinerai A moto ficou linda Mesmo No intuito aí Da Shinerai De fazer uma moto De baixíssimo custo Ela ficou linda Interessante Parabéns Mas eu quero saber De vocês Deixa aí o comentário O que vocês acharam Eu dou o troféu joinha E aí Eu dou o troféu joinha E aí Obrigado.